Olá, predôs! Tudo bem? Voltei para realizarmos mais uma atividade da folhinha que a Chani enviou para casa de vocês. E olha o que eu trouxe. Mão. Muito bem. Mão começa com a letrinha M. M de Mão. Vamos lá na atividade? É da folhinha número 1. Essa folhinha é do kit novo. O outro kit, o primeiro kit que a Chani enviou já acabou, né? Então vamos começar pela folhinha número 1. Nome completo e a data. Pinte a letra M todinha. Subiu, desceu, subiu e desceu. Vamos fazer um belo colorido. E desenhe dentro da mala, dentro da mala, figuras que comecem com a letrinha M. Eu vou desenhar. Primeiro eu vou colorir, né? O M. Olha, bem bacana. Vou colorir. E depois eu vou desenhar uma mamãe, uma mão e vou continuar por aqui na minha casa fazendo essa atividade com muito capricho. Se cuidem para dois. Já, já eu volto.